...algum problema em relação à mecânica. Eu vou ao vivo agora com o Lucas Padula, que vai trazer as últimas informações. Lucas, fala comigo direto de São Paulo. O momento aí é de plena tensão, afinal, o Zé está numa UTI, né Lucas? Boa tarde. Tudo bem, Elan? Uma ótima tarde para você e para todos que acompanham aqui o programa da tarde. Realmente é um momento de bastante tensão, porque a gente espera a todos momentos por novas informações sobre o estado de saúde do cantor Zé Neto. O que a gente conseguiu apurar, Elan, é que, como vocês bem comentaram aqui, o cantor teve três fraturas na costela, também por conta dos ferimentos nos braços, passaria por um procedimento cirúrgico. A informação que a gente tem é que ele já passou, sim, por esse procedimento. Ele continua ainda na UTI para observação, aproximadamente 48 horas ele deve permanecer ainda na UTI. E apesar do quadro não ser grave, o quadro requer cuidado, afinal, o Zé Neto vai ter que passar por diversos exames, raio-x, para saber se não houve, por exemplo, fratura em outras partes do corpo, casos de hemorragia, enfim. O próprio parceiro dele comentou aqui em um vídeo recente, disse que já conversou com ele, ele continua consciente, é claro, assustado com o acidente, ele está tentando entender a todo momento o que de fato aconteceu e, como bem foi trazido aqui pelo Valdelúcio, a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, fez uma análise preliminar do local ali, da BR-153, em fronteira Minas Gerais, e foi descoberto aí nessas informações de que sim, o carro que o cantor estava invadiu ali a contramão, atingindo uma carreta e, evidentemente, atrás vinha outros dois veículos, cerca de cinco pessoas também envolvidas nesse acidente, que acabaram ficando aí com ferimentos leves. O cantor de imediato já recebeu atendimento na pista, como as imagens que o telespectador vê nesse momento, assiste nesse momento, por populares que estavam ali nessa estrada, e de imediato, na sequência, no caso, ele foi levado ao hospital regional, depois transferido ao hospital de base aqui de São José dos Campos, onde permanece internado e, como eu disse, trazendo aí, fazendo uma diversa bateria de exame para saber se o Zé Neto tem condições de vir para São Paulo e até mesmo terminar o tratamento dele aqui em São Paulo. Realmente é extremamente preocupante essa informação, viu, Lucas? Peço que você fique atento, trazendo as informações aí ao vivo para a gente. E agora há pouco, os médicos que atendem o Zé Neto se pronunciaram, soltaram um boletim médico a respeito do estado de saúde do cantor, a fim, obviamente, de tentar acalmar os fãs. Repete, produção. Produção, você está apertando? Eu não estou... Isso. Ah, tá. Tá ok? Então bora chamar o vídeo agora do médico, dando aí o boletim médico envolvendo aí o Zé Neto. Vamos ouvir. O cantor Zé Neto deu entrada ontem aqui na emergência do hospital de base. Ele foi vítima de um acidente de trânsito em rodovia. Foi atendido pela equipe de cirurgia do trauma aqui do hospital e, após avaliação inicial, foi levado aos exames, às tomografias que constataram fratura em arcos costais, uma contusão pulmonar pequena e algumas lacerações no membro superior esquerdo. Após os exames, foi levado ao centro cirúrgico para curativo e estrutura dessas lesões no membro superior esquerdo. Após o centro cirúrgico, foi então encaminhado à unidade de terapia intensiva do hospital de base. Isso. A situação do Zé Neto, após o atendimento da equipe do trauma, como o doutor Paulo acabou de dizer, é completamente estável. Mas pela cinética do trauma, é imperativo que a gente faça a observação do quadro clínico global, analgesia e sinais vitais por, no mínimo, 24 horas a 48 horas. Essa reavaliação constante é o que vai dar a total segurança para, no momento da alta, a gente saber que, realmente, ele está em condições perfeitamente estáveis. No momento, é completamente estável. É só essa vigilância que é muito importante nessas primeiras horas. Bem, isso foi falado direto do hospital de base. Agora, Lucas, você que melhor que ninguém conhece a região de São Paulo, o local do acidente que aconteceu do Zé Neto é muito distante da capital? É sim, Erlã. É distante porque fica bem na divisa já com o estado de Minas Gerais. Então, a gente pode mensurar, por exemplo, a cidade de Estrema. Ele que estava na região de fronteira Minas Gerais, aproximadamente, aí, posso chutar uns 300 quilômetros da capital paulista. A diferença entre São José, no caso, para onde ele ia, que ele tem um rancho aqui no interior de São Paulo, para a capital paulista, que é onde ele deve ser transferido depois que estiver tudo estabilizado, depois que passar por toda essa bateria. Então, sim, aproximadamente 300 quilômetros de distância, Erlão. É, nosso, então é bem distante, realmente. É bem distante. Daqui a pouco eu volto a falar com o Lucas. A gente tem uma imagem, um recorte, que mostra onde foram as lesões, né, que o Zé Neto havia sofrido neste acidente. Provavelmente, não precisa ser nenhum perito para dizer que ele estava usando cinto de segurança. Porque do jeito que ficou o carro, se ele estivesse sem cinto, provavelmente a tragédia teria sido ainda maior. Teria sido muito pior o que aconteceu com ele. Então, todos estavam de cinto de segurança. Se alguém estivesse sem cinto, provavelmente não teria sobrevivido, porque o carro capotou diversas vezes. Não foi uma vez, não foi uma derrapagem. Ele capotou diversas vezes. A gente percebe que o vidro ficou bem danificado também. Se puder... A gente não conseguiu recuperar o vídeo aí, por favor? Para mostrar melhor para a nossa audiência, que acompanha o programa da tarde. Quero agradecer o carinho da sua audiência por estar aqui com a gente. Você que ligou a televisão agora, estamos trazendo as últimas informações envolvendo o cantor Zé Neto, da Dôvula com o Cristiano, que segue internado na UTI após sofrer um grave acidente na noite de ontem, em São Paulo. Lucas trouxe algumas informações para a gente agora há pouco. Ele vai atualizando a gente durante o programa em tempo real. Está aí. Volta essa outra imagem da foto do vidro da frente. Põe em tela cheia. Olha só como ficou o vidro da frente. Será que ele é o airbag, Erlan? Será que ele é o airbag? Não, é o airbag lá dentro. Não, aquela parte azul lá dentro. Isso, é o airbag lá dentro. Exatamente, é o balão. Isso também deve ter ajudado. Agora, a informação que eu tenho é que o carro dele é blindado. Então, isso pode ter ajudado ainda mais nesse caso, porque ele bateu de frente com uma carreta. E você percebe que o carro ainda ficou meio que inteiro baseado nessa história. Se uma carreta fosse um Fiat Uno, viria a virar num papel, batendo em frente de uma carreta. Mas o carro dele é blindado, então isso também pode ter ajudado aí nesse caso. Tirando até foto ali, eu acho até meio estranho, o pessoal tirando foto ali em cima. Claro que é inevitável, porque é uma pessoa famosa, quando reconheceram, já queriam tirar foto deles. que nem o Valdelúcio falou, ele pareceu estar com muitas dores. Tem aí a arte para a gente ver? Tem. Tem uma foto, inclusive, que mostra ele mais o rosto próximo, que ele está ali com aqueles sinais característicos de alguém que está reclamando de dor a todo momento. Mas como a gente viu agora há pouco na fala do depoimento do médico que falou, ele já passou, inclusive, por cirurgia, porque um dos braços, o braço esquerdo, apresentou umas leções... Olha a foto. Essa imagem, exatamente, a gente vê que claramente ele está ali com dor naquele momento, sendo atendido ainda no local onde aconteceu o acidente sendo transferido para o hospital de base e foi preciso, então, após uma avaliação, passar por um procedimento cirúrgico para fazer a sutura e a imobilização das áreas afetadas. Além da... Como o médico falou, essas de 24 a 48 horas de observação são importantíssimas, porque ele pode apresentar ali algum tipo de sangramento, alguma hemorragia interna, já que num impacto como esse, com certeza bateu a cabeça. Então, há essa preocupação também de se avaliar o estado de saúde dele. Mas, como o médico bem esclareceu, no momento é estável, mas é indispensável, não pode descartar essa possibilidade de acontecer alguma complicação. Por isso, ele permanece em uma unidade de terapia intensiva, UTI, no prazo de 24 a 48 horas. Bem, a gente vai já já voltar novamente com o Lucas Padula, trazendo informações ao vivo, direto do São Paulo, do nosso correspondente. A gente vai trazer também, parece que é a fala do produtor dele, do produtor do Zé Neto, que revela o que teria acontecido na hora do acidente. Já existe aí uma versão, vamos dizer assim, versão oficial da assessoria do que causou o acidente. Pelo que me chega aqui, é que o cantor teria se desviado de um animal. Mas vamos ouvir aí... Qual o nome do produtor, gente? Tem o nome dele aí? O produtor do Zé Neto? Eu não lembro também. Genilso Farias, vamos ver o que ele diz. Fala, pessoal. Bom dia, tudo bem? Passando aqui pra falar um pouquinho da situação do Zé, tá? Deixar todo mundo aí bem tranquilo, tá? Ontem algumas informações bem negativas em relação ao Zé, mas a gente tá aqui em São José do Rio Preto, no hospital de base. O Zé está super bem, tá? Ele tá na UTI ainda. Precisa ficar 24 horas ainda sobre ali os cuidados médicos, né? De uma forma diferenciada. Mas ele tá bem. Ele teve uma lesão no braço, tá? Mas tirando isso, ele também teve uma escoreçãozinha no tórax. Mas ele tá super bem, tá? Tá super bem. Já tá medicado. Inclusive, já até conversei com ele hoje cedo. Tá super bem. E é bem provável que até o final do dia ele já venha pro quarto, tá? Então, deixar todo mundo aí bem tranquilo. Que o Zé tá bem. Graças a Deus. Ele tá muito bem, muito bem. E vai sair dessa também. Passando também pra informar o estado de saúde das outras pessoas. Bem, então aí ele revela que o Zé Neto teria desviado de um animal. Por isso perdeu o controle e acabou batendo o carro de frente com uma carreta. A gente vai mostrar agora pra você. Inclusive, deixa eu até levantar aqui, points. Pra mostrar pra você qual se puder colocar aqui no telão, gente. Aonde foi que o Zé Neto acabou se machucando no meio desse acidente. É importante você lembrar como eu disse aqui no início do programa que há quatro meses atrás ele já tinha quebrado quatro costelas. E isso não tinha sido divulgado pro grande público. Eu antecipei com exclusividade o que havia acontecido nesse acidente. Só que, por medo até de cancelarem shows e etc e tal, ele resolveu não mostrar a gravidade desse acidente. Então, eu trago essa informação pra você que ele já tinha quatro costelas quebradas. E depois disso, acabou ainda sofrendo esse grave acidente. Tá aqui, ó. Tomografia na cervical e no pescoço apontaram normalidade. ou seja, no pescoço ele não teve nenhum tipo de fratura. O Zé Neto também deve passar por um procedimento por causa de um corte no braço que foi causado aí pelo acidente. Segundo o Cristiano, o Zé Neto teve três costelas fraturadas. Ou seja, ele já tinha fraturado quatro meses atrás e novamente acabou sofrendo esse acidente. Hemorragias internas foram... O que é? Hemorragias internas não foram identificadas segundo o Cristiano. E o Cristiano afirmou ainda que o colega precisará ficar 24 horas na UTI em observação. É, lembrando que esse gráfico foi montado com base em um depoimento que o próprio Cristiano deu ainda direto do hospital. Ele fez alguns posts, né? No Instagram, nos stories onde mostrava justamente o que foi feito com base nesse gráfico. E aí, inclusive, como foi já meio que imediato, ele trouxe essa informação de que iria passar pelo procedimento cirúrgico no braço, como a gente viu agora há pouco também já na fala, no depoimento do médico, que já foi realizado. Então, já é um procedimento que, inclusive, a gente já pode ter considerado que é um sucesso, agora é só realmente um período de recuperação. A gente quer ver ele bem andando, cantando. Com certeza, dando alguma entrevista aí nos próximos dias para explicar o que de fato aconteceu, como foi ali a percepção na hora e responder essas perguntas de se estavam realmente todos com síntomas, se foi realmente um animal. Eu acho que só o Zenétrico que vai ser possível realmente trazer esses relatos para as pessoas. Agradecer aos amigos do G1 que prepararam essa arte bem explicativa para que o público possa realmente entender o que de fato havia acontecido. Bem, daqui a pouquinho eu volto ao vivo com o Lucas Padula trazendo as últimas...